Tamo junto, aqui é a Jepson Ribeiro, minha galerinha massa, vou fazer uma palinha aqui pra vocês. Puxa, meu maestro! E o nome dele é Linho do Ceclado! Tamo junto, galerinha massa! É o estouro do momento! Eu passei o chaleiro Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Um amigo me falou que viu ela passar Com os imundários que não era eu Eu resolvi ligar, ela me atendeu Só parecei que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de um risco E o gelo de um morro era de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não disse que não chora Traz aí pra mim um copo de um risco E o gelo do amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não disse que não chora Sucesso! Sucesso! Meu parceiro menino do Ceclado! Música Música E o nome dela de carreira SÁQUI! Só abração! E o nome da calção Parabéns pra você! Música Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração até se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como fui cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Que esse amor faz E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Que esse amor faz Puxa meu maestro Vem, 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 vem Sucesso O que serve é o sonho de ver Que minha paixão não é você Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei